o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na cidade do brazuca city hoje estamos aqui oi puxou e aí que que veio a placa desse carro aí o filho de deus está com o número do cara liga aí calma aí calma aí eu já vou ligar salva o número aí que eu vou ligar só deixa eu atender chamada é tá aqui pertinho chamado que atendi não sabia que tá aí não liga para esse cara rapaziada toma aqui na cidade hoje hoje eu tô como mecânica aqui só qualidade no atendimento gente aqui é qualidade no atendimento entendimento mais qualidade que esse aqui meu rapaz vamos dar aquele talento né já teve confusão aí nos vídeos passados para quem viu é que palhaçada é essa coisa aqui ou para mim encosta tudo ali ó encosta tudo de ladinho aí vai arrumar já encosta ali também vai lá encosta lá vai encosta um do lado do outro seu carro tá andando encosta do lado aí também vou arrumar tudo o meu parou de andar é o senhor tá estragando também encosta aí que eu arrumar tudo foi desculpa pessoal a polícia tem preferência ué eu em cadê o é na onde é aqui meu rapaz do irmão aí a o meu parceiro aqui tá sem pneu tô vendo aí o motor também tá vamos lá cara aqui é só qualidade do atendimento tá meu parceiro você já quiser fazer transferência aí como é que faz a transferência aí você não sabe fazer uma transferência está de palhaçada comigo né você chama o mecânico não sabe pagar cara você não foi com a minha cara você fala só porque eu sou de acordo isso é preconceito você sabe né uma delícia você tem celular cara vai embora cara vai embora para você pensar que você não sabe meu cria e aí quem tá precisando do talento desce do carro por gentileza vai ser passa a perna em mim né mas é meu conto só né mil com a mil conto mil com você rapaz aqui o cara nem pagou foi o que pagou pagou 10 ainda foi o capu e quatro pneus mano você sabe que peça de mercedes tá cara né qualquer um pai não tem pics não não mexe com essas coisas de hoje em dia agora é só transferência não dá pra você aí fala aí 468 transferência a gorjeta é do coração da gorjeta aí ó tá certinho e cara você não brinca comigo não cara você mandou só mil só é quando quer ver não é aí meu parceiro ele não tá me entendendo não eu vou ter que dar uma nele você vai pagar ele não meu mano também opa vai pagar um patrão não lá eu vou cuidado que ele é brabo cara ele é de poucas palavras ele é mais de atitude você não quer ver ele falando é 468 você não quer ver ele te mostrando atitude dele que você vai se arrepender muito obrigado tchau bora que eu te chamar eu sei que eu te chamado cara o merda eu peguei o telefone patrão cara eu esqueci desse telefone eu vou ligando falando falando eu vou ligando falando fala o telefone 435 404 435 475 tem que botar é traço é traço no meio aí ele tava se fechar a gente tá na cidade tô ligando tô ligando bora ver roupa oba boa noite senhor tudo bom com o senhor tudo pois então eu tô com o automóvel do senhor aqui que tava estacionado irregularmente agora eu tô precisando que o senhor vai retirar tem uma pequena taxa para pagar mas nem de menos só preciso que o senhor retire o automóvel por gentileza ou me manda localização para mim te enviar o automóvel pelo guincho ok automóvel qual que é o nome do automóvel cara eu não consigo mostrar calma aí qual que é o mesmo é cara eu tô entendo eu não tô conseguindo mostrar não é só me mostra qual que é tá aí tá vendo aí aero teu carro né confere a placa aqui por gentileza senhor é isso aqui ó essa placa aqui essa placa aqui eu não consigo sim me chama no zap manda a localização que eu já envio o senhor ok tchau envia a localização a taxa não é falar na hora vambora cara esse cara é perigoso cara ele tava no lugar mostra ali então vai entrar numa fria cara que esse cara aí rapaziada para quem não sabe para quem não você sabe não é pegou esse carro meu passado aí que vocês vai de novo ver o vídeo passado aí que vocês vai ver foi mesmo doideira cara ainda bem que não é puxou a placa aqui já vi uma localização do cidadão eu puxei ali no detrão da cidade achei a placa é rapaz você é nota 10 você é um cara de qualidade você trabalha profissionalmente que é isso tá bom brigadão aí é rapaz tô aprendendo com você aí o que é isso cara vou aumentar seu salário nem me pagou nada já tá aí pagamento é no coração o terceiro ué que palhaçada é essa aqui não é não tem ninguém ué tem um cara ali tava deitado aí velho você tá louco você tá querendo passar perna no mecânico tá querendo passar perna no mecânico é quem tá querendo passar perna no mecânico vou tirar você tá querendo passar perna no mecânico você fala cara rapaz não é cuidado aí rapaz gordinho gordinho dá um papo dá um papo o que que eu posso ajudar a sua pessoa e cara estranha feio né e eu achando que era feio como essa bosta desse carro pode deixar meu parceiro aqui é ter de bem de qualidade tá só para avisar para o senhor eu acho que a junta queimou o cabeçote bateu o rei estourou tropeu meu parceiro mecânica que é eu pode ficar tranquilo que esse aqui é falta de limpeza do motor tá é aí mecânica que você eu estudei país sendo estudou prontinho transferência tá quanto que vai sair essa brincadeira aí oito mil doutor doutor não aqui é o mecânico de respeito e mete uma arma na minha cabeça que fica mais fácil a brincadeira porque aí eu consigo te dar dinheiro eu me sinto oito mil oito mil oito mil cara oito mil passa agora tá ficando melhor a brincadeira aí ó você tá achando que nós tá para brincadeira né que porra de mecânico que é esse você tá fazendo mecânico você acha que tá roubando caralho tá marcado cara você não me esquece não você tá me enrolando para não pagar apaga apaga agora eu arranca esse cabelinho arranca esse cabelinho louro falsificado de água oxigenada assim você vai ver transporte aí gordo viado quatro meia oi esse é o passaporte é o pix é o passaporte é periquita valeu meu parceiro manda aí a nós tchau obrigado obrigado dois viados do caralho deixa eu ligar o cara lá deixa aí cara não vai durar muito não tem o número do cara aí de novo eu vou chamar de usar vou salvar o número dele qual que é o número é 435 475 chamar o cara que agora no zap gente ó só ver o contato como dono do carro não sei se ele tá com o veículo lá né é bom falar na praça que não tem estacionamento do lado da praça não sabe aquele que fica debaixo da praça qual é cachorro do mato uma da localização mecânica aqui tá só espera agora às vezes ele tá perto né gente tô amando fazer tô amando trabalhar de mecânica você não tem noção vai bota cinto caso não seca bota aí gente eu atendi um chamado faz hora meu deus velho antes de atender aquele cara opa ah tá de sacanagem presta atenção cara presta atenção onde anda isso aí é falta de responsabilidade do condutor da cidade do brazuca tem que tem que prestar atenção de quem tá tirando a cnh aí cara isso é uma foto é uma falta de respeito com o cidadão isso aí não é certo não é não tem que tirar aí cnh desses cidadões aí que não sabe dirigir cara isso é uma falta de respeito isso aí isso aí não é certo não é cidadãos né ai meu deus ai meu deus ai meu deus tá crachando tá crachando deu uma travada bonita agora aqui cara aí também cara acho que é só chegar nessa praça aqui tá infectada em sei não tá com o boi tem sei aqueles cara lá que tava fazendo uma bagunça mais cedo sabe cachorro calma aí só deixa eu atender o cara ali já volto é esse chamado aí só para quando outra pessoa atende como que é só sai quando outra pessoa atende uma fuga eu fiz o cara capotar o carro velho começou a troca de cheiro sabe cachorro do mar dá o papo para mim do qual que é dessa carroça aí eu achei os caras os caras vieram e quebraram isso aí não é certo não outro eu tava dando a visão para você morou ai cara mas ele acabou de chegar na cidade pode pá faz a transferência aí morou 4.000 e o celular como é que eu arranjo cara você quer pagar mas não tem nem celular para pagar não você tá tira só com a minha cara né cara você quer você fala logo nós resolve você chegou na cidade agora cara eu peguei por literalmente então pega de brinde para você isso aí morou pega de brinde tchau e eu tapado tá rodeando aqui porque o cara mandou mensagem aqui do carro não tá o patrão acho que quando a gente chega na localização deixa eu vou mandar aí pai eu acho que é isso ele mandou a loque tem perguntado isso né é ele mandou a loque o que que você falou que eu não entendi a marcação do gps ela sombra depois que quando a gente apareceu no lugar nós vamos contar e aparece daqui se aceitou né você marcou outro aí o cara queria roubar meu carro tá aqui em cima você viu ai esse cara não tem jeito velho não marquei outra não essa daí é do cara do carro ele mandou a localização ele trabalha tem muito tempo aí na mecânica padrão olha eu sou mais velho eu sou mais velho da cidade mecânica aqui trabalha muito tempo até perdi as contas entendeu tô vendo a desenvoltura aí ó fazendo até um esticamento de terra é cara ó quando você trabalha com gosto e com qualidade o seu trabalho se torna uma alegria e quanto mais e rapaz nosso carro tá ficando sem combustível sabia tem um posto aqui em cima patrão vira a direita tem que ver se nós chega lá que é isso mecânico chamou do mecânico é foda né aí é complicado falta pouco chegamos quase que não hein tô conseguindo abastecer o carro não é como é que faça rapaz nós é mecânico não é frentista não aí sim ai ai esperar encher o tanque do poçante né gente e aí o mecânico tá desenrolado hoje aqui em rapaziada tá passando mal com ele agora ele vai socar uma bala nele para ele pagar 3 oi oi tanque cheio embora eu ver o carro para o dono e ganhar uma grana em cima né bora trota bota cinto que ele tem uns caras ali estouraram um pouquinho do combustível ali cara isso é doida que acabou o treino bora entender mas até agora nós tá lá no dono do carro lá ó e patrão não tô gostando de onde que a gente tá indo não patrão deixa eu ver e vixi nunca nem fui eu falar para você é quanto será que nós cobra ficar rodeando com esse carro aqui patrão acho que fica de um valor justo né é 200 mil é pelo menos 500 mil 300 mil é 500 mil né aí com desconto 485 é isso aí ela fala de respeito deixar o carro em qualquer lugar assim né somando as multa tudo é esse valor é oi não ainda passei para te preocupar oi 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 deu uma esticada agora pegar uma embala aqui ó obrigado como de embala embora 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 a gente eu vou ver o carro para o dono tentar ganhar uma grande de uma te dona aqui em para quem não sabe como que a gente achou esse carro aqui gente vê no vídeo aí passado aí vocês vão ver aí como que a gente achou esse automóvel aqui em um deselegante o cara tá aqui o cara tá aqui não qual foi cachorro do mato satisfação aí satisfação pai se puder colocar alguém cheirinho fora mesmo que aqui no automóvel é seu meu parceiro é meu sim foi que eu falei no telefone foi o que acontece meu parceiro automóvel estava parado em cima da calçada um lugar restrito teve que ser guichado ok então o contato com o dono do carro pegamos a placa entramos em contato e perigamos a situação chegamos até o senhor e encontramos o senhor quanto que deu a taxa 500 mil não não pode ficar embora com desconto para pagamento à vista de 483 leve embora esse carro aí querido não tá achando que tem algum palhaço aqui né eu também tô também tô falando que você tem para você já entra aqui na minha casa sem dar licença tem nada que eu já falei com o senhor falei com o telefone vai eu falei que o seu telefone você mandou a ligação aqui dentro eu falei meu padrão eu só tô fazendo meu serviço que eu tenho que levar leite para as crianças só entendeu senhor pode me pagar que eu libero automóvel do seu vamo embora então meu parceiro vamo embora vamo embora vamo embora vamo embora que isso aqui é uma fada de respeito isso aqui uma fada de respeito trabalhador isso aqui é injustiça isso aqui é uma injustiça ó pro senhor eu faço hoje pro senhor 200 mil eu te devo não pai eu não vou pagar isso eu não vou pagar isso entendeu tchau só isso que é isso patrão tá doido deu a louca do patrão cara o cara ele atirou de mim ele atirou de mim ele atirou de mim cara ele atirou ele atirou de mim eu vi eu vi a bala voando aqui eu não eu só tirei para assustar eu não sou ruim de mira cara não certo ninguém velho pode tirar o carro não patrão a não que não o patrão sabe cachorro do mar não pai é um mecânico cobra que não entendi fala devagar que você tá falando tudo enrolado tenho que cobrar 500 mil para trazer o carro meu parceiro quem parou no lugar errado foi você só tava fazendo o meu serviço esse é o valor com juros e multas e atrasos dos automóveis entendeu é o valor de cima do automóvel o senhor tem um automóvel de alto padrão cheio de qualidade atendimento de qualidade com roda 25 esse carro daqui não é barato não meu parceiro então juros e multas os juros e multas é alto mesmo entendeu eu vou ver que eu posso fazer só um minutinho deixa eu puxar no sistema aqui não vou ter por isso no mínimo eu te dou 20 mil se quiser se você não quiser esse carro leva pra onde você quiser filho